Pessoal da Torcida Tricolor, estamos fazendo mais um vídeo aqui no canal, esse mês é vídeo todo dia e hoje estão a meu lado Gabriel Pericini e Alexandre Gisbruch, não nessa ordem, para falarmos do título paulista de 1998, aquele do retorno do Raí e tem um motivo especial para falarmos desse título, foi aleatório, hoje é dia das mães, então deixa eu já começar essa introdução, mandando um beijo especial para a minha, que aliás falou daquela história que eu contei no vídeo de ontem do meu pai, no fim do jogo meu pai estava tomando Coca-Cola com o cara com o qual ele tinha brigado, quem quiser saber assiste o vídeo de ontem, Ale, qual é o motivo da gente estar fazendo desse título hoje? Hoje não só é dia das mães, como era em 10 de maio de 1998, 22 anos atrás, quando São Paulo ganhou do Corinthians na final do paulista daquele ano, por 3 a 1, e eu queria também deixar um beijo para minha mãe e um beijo para minha mulher, que é a mãe dos meus filhos, né? É, você tem uma jornada dupla aí, Gabriel, também manda um beijo para as suas duas mães, né? O Gabriel tem duas mães, é o único cara do planeta que tem duas mães. É, também acho que não, mas tudo bem, então fica aí um beijo para minha mãe, para as duas, né? Então pronto, e aí a gente fala um pouquinho desse título, que ele tem muitas coisas legais, a gente está até discutindo antes de começar, que talvez tenha mais ainda, e a gente acabou não lembrando, né? A gente ficou conversando dos jogos e a gente estava falando da média de gols do São Paulo no campeonato, e talvez tenha sido uma das mais altas em título desde muito tempo, era algo a se pesquisar depois. Era o França, né? Aquela era a geração do França que terminou com a artigaria do campeonato, por sinal. 12 gols, foi isso? Sim, 12 gols, mas o curioso é que a federação só computou a partir da segunda fase, que foi quando entraram os grandes. Se ela computasse também a fase preliminar, o artilheiro ia ser o Ranieri da Matonense com 14 gols. Olha isso, isso que o França fez dois gols na final, né? Quer dizer, era um jogo da finalíssima mesmo, um jogo... Assim, eu só vou contextualizar um pouco, o Alê tem muitas histórias, eu acho que o Gabriel... Você tinha quantos anos, Gabriel? Nesse jogo? Cinco. Cinco anos. Bom, esse jogo, ele tinha um nervosismo especial, principalmente porque o Raí tinha voltado, o Alê vai explicar um pouco mais que ele tinha voltado antes, mas ele não... Ficou aquela dúvida se ele ia ou não jogar aquela partida, né? Até o irmão dele, o Sócrates, aconselha que ele vá para o jogo. O Raí tinha um pouco de receio na época de entrar só numa final e tal, e eu, particularmente, como torcedor daquela partida, além de ser o Corinthians um grande rival e a gente ter perdido a vantagem do empate, primeiro jogo, o Corinthians ganhou de 2x1, aquele jogo é... não podia perder com o Raí em campo. Então, eu fiquei extremamente preocupado, porque o São Paulo sai vencendo, mas o Corinthians empata e o resultado era deles, e tem aí um momento emblemático quando o Corinthians empata, que o Raí pega a bola no fundo do gol e pede calma para os jogadores. Para mim, era muito emblemático, porque quando o Raí pediu calma, não sei se os jogadores estavam ou não nervosos, mas quando ele pede calma, e eu estou vendo a cena, porque isso mostra... Dá para fazer a leitura labial que ele fala calma, eu fiquei calmo. O Raí estava em campo. Alguma coisa diferente ia acontecer ali. O Raí era esse tipo de jogador. Acho que é... O curioso é que ele não se deu crédito por nada disso, né? Até a frase que ele disse um pouco depois que acabou o jogo, perguntaram para ele sobre isso, e ele falou assim, eu tentei falar para que todos estivessem calma, mas quando eu vi, eles estavam tranquilos tocando a bola, e eu tive a certeza de que não estavam abalados. Então, é típico do Raí, né? Ele faz, mas ele não precisa dos créditos para isso. E uma das questões desse jogo, muita gente fala que... O Raí chegou para jogar um jogo, especificamente, nesse campeonato. E, afinal, um jogo, teoricamente, mais cheio de tensão possível. E muita gente fala que parecia que o Raí jogava há 200 anos no São Paulo, sem ter ido embora, sem ter ficado de fora do campeonato inteiro. E o segundo gol do São Paulo, do França, o primeiro do França, né? É uma tabelinha tão bonita dele com o Raí, que o Raí consegue devolver de primeira e de carrinho, que realmente dá muito a entender que eles têm um nível de entrosamento que o Raí não chegou só para esse jogo. O Raí jogou o campeonato inteiro com o França, e aquela tabelinha a gente teria visto diversas outras vezes em vários outros jogos. Então, esse lance dele indo lá pegar a bola, o momento da liderança dele, mostra como era um jogador diferente. Todos os jogos que a gente falou aqui, que tinha o Raí envolvido, a gente consegue perceber isso de alguma maneira, seja por liderança, seja pela qualidade técnica, seja por tudo. É impressionante. Nem parece que uma semana antes ele estava em campo pelo Paris Saint-Germain, ganhando a Copa da França, né? Lembrando que a tabela foi com o França, faz muito sentido. Ele veio da França, ele ganhou a Copa da França, ele tabelou com o França. Mas do que o Gabriel falou, esse senso de familiaridade do Raí, ele disse que um dos motivos, ele estava muito receoso de vir para essa partida, mas quando ele chegou no CT, que deram o armário dele, que ele abriu o armário, ele falou que a sensação foi tão familiar para ele, ele falou, cara, é a mesma coisa, é o mesmo armário, são as mesmas coisas, ele se sentiu tão à vontade, que eu não lembro onde ele deu essa declaração, mas que ele falou que ali ele tinha certeza que ele tinha que ir para o jogo mesmo, porque é como se ele não tivesse saído. Então é curioso que não só passou essa impressão para todo mundo, mas o próprio Raí, antes da partida, teve essa sensação da forma como ele foi acolhido pelo São Paulo e encontrou aquele mesmo ambiente no qual ele tinha se consagrado e conquistado tudo o que era possível na época que ele jogou. Não é para lembrar... O papel eletrônico antes do jogo mostrou, Raí, seu lugar é aqui. Vale lembrar da... acho que da história mais famosa dessa conquista, além da volta do Raí em si, mas da reunião que teve com os jogadores, chegou um cara, o Raí, tudo bem, mas chegou um jogador que jogaria só o último jogo. E isso foi conversado dentro do elenco e todos, inclusive o Dodô, que perdeu a vaga, foram favoráveis que jogasse o Raí. Era até óbvio, né? Teria que ser algo assim, ó, gente, nós vamos votar, mas ele vai jogar, tá? Mas a gente só quer saber se está todo mundo devidamente em concordância com isso. E tinha coisa do Rogério Senna, né? Batedor de faltas, o Rogério... É, isso foi antes, né? É, sim, sim, mas é... Quando o Raí volta... Porque, assim, o Raí saiu, era o Zete, o goleiro, o Rogério veio, faz sua história ali no clube, quer dizer, tá... É difícil falar quando que for o começo da história do Rogério, mas o Rogério já estava consolidado como goleiro artilheiro, era o batedor de faltas e tal. E aí chega o Raí, que a última falta que ele bateu ali, não foi a última, mas uma das últimas faltas que ele bateu ali foi uma falta muito bem batida, que foi uma... Eu nem sei qual foi a última falta que o Raí bateu pelo São Paulo. Você não lembra se na despedida dele ele bateu? Ele bateu tantas faltas assim pelo São Paulo. Provavelmente a do Barcelona não tinha sido a última, mas também não era como se fosse muito antes da última. Mas ela ficou marcada ali, emblemática. E aí teve uma conversa quando o Raí chegou com o Rogério. Não teve o Perecine que... É, isso foi na verdade bem antes. Foi em janeiro, né? Quando já estava acertado a volta dele, mas ele não tinha voltado de fato ainda. Mas rolou um amistoso no Morumbi para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo. Consequentemente também o aniversário do São Paulo. E teve um amistoso entre o São Paulo e era para ser um combinado entre paulistas e cariocas. Só que alguns jogadores deste combinado não concordaram com o cachê que seria pago para disputar esse jogo no Morumbi. Então acabou ficando um combinado Flamengo e Santos. Então até... Eu acho que o Michael conta isso no site da SPFC Pedia, né? Para a história ficou muito mais conhecido como um combinado Santos-Flamengo do que um combinado paulistas e cariocas por causa dessa briga pelo pagamento do jogo. E o técnico do São Paulo em janeiro era o Dario Pereira que assumiu interinamente acho que se não me engano quando saiu o Muricy, ali veio o Dario, né? Sim. Que era o auxiliar. E aí naquele final no final da passagem do Dario que já era janeiro o Raí volta para jogar esse amistoso e era um momento de festa muito grande para o Raí, né? Pô, o Raí voltou ele vai jogar não sei o que amistoso, festa aniversário do São Paulo e o Rogério conta a história que o Dario Pereira é extremamente competitivo falou, bom, seguinte esse vai ser o time não sei o que se tiver falta perto da área bate o Rogério e vamos para o jogo e o Rogério não falou conta ele, né? que não falou nada na hora quando estava todo mundo subindo para o túnel ele chama o Raí e fala bicho, está todo mundo aqui para ver você se tiver falta lá perto da área o pessoal me mata se eu for bater então se tiver falta quem bate é você eu não vou sair do gol e o jogo é 1x1 com o gol de falta do Rogério porque quando saiu a falta o Raí já tinha saído de campo então deu tudo certo esse é um dos dois gols que entraram na discussão ou na conta do Rogério mais tarde que somam do 131 que ele tem ao término da carreira é até um gol divertido para o goleiro acho que é o Clem na verdade não eles somam para dar 131 eu não falei isso? não pelo jeito que você entendeu eles se somam ao 131 não, não, não eles somam eles estão dentre os 131 eu me expressei mal provavelmente mas o gol é muito divertido porque o Rogério está esperando para bater a falta o Clem está arrumando a barreira aí o Clem volta para tentar olhar o que está acontecendo com a barreira eles autorizam a falta o Rogério bota por cima da barreira e sai o gol o Clem nem chega na bola nem chega aí na bola pô, é, é, cara desautorizou, né? do amistoso no começo do ano a gente podia também dar um contexto do que foi aquele campeonato porque aquele aquele foi um dos campeonatos paulistas mais curtos da história pelo menos para os times grandes o time campeão sendo um dos quatro grandes só ia fazer só ia fazer 14 jogos para ter uma ideia de comparação hoje que a gente diz que paulista é curto o campeão faz 16 jogos e aquele foi um campeonato paulista diferente porque o grupo VR aquele do de ticket de refeição ele comprou os direitos de bilheteria do campeonato por 41 milhões de reais isso corrigido pelo IGPM dá 219 milhões de reais é grana pra caramba e e então as rendas não foram divulgadas mesmo os públicos quando eram divulgados você via que que muito público no interior era anunciado assim dava 600 600 e pouquinho a mais do que 600 por quê? porque era o mínimo necessário para eles receberem a cota mínima era 600 ou 6 mil Alê? 600 600? 600 porque cada time pequeno ia ganhar 100 mil reais de cota por jogo que dava em torno de pouco mais de 500 mil reais de hoje para o time do interior é uma bela cota e os times grandes ganhavam 500 mil que hoje dá 2 milhões e 700 mais ou menos pelo IGPM só tinha duas exceções a isso que eram a portuguesa e o Guarani que ganhavam 140 mil então esse era esse era o esquema a primeira fase do torneio teve todos os times menos os quatro grandes porque eles estavam jogando o Rio São Paulo então que foi até o Rio São Paulo que a gente perdeu a final para o Botafogo então eles entraram na segunda fase e a Federação Paulista computa só os jogos da primeira fase então a fase anterior fica como se fossem os paulistinhas disputados entre 70 e 74 que classificavam os outros times para o chamado paulistão e aí quando o São Paulo entrou o campeonato ele era dividido em dois grupos dois grupos de seis na segunda fase e todos os times jogavam dentro do grupo em dois turnos então dez jogos o São Paulo terminou isso aí disparado com a melhor campanha que foram oito vitórias um empate e uma derrota o empate foi com a portuguesa sem gols e a derrota foi para a matonense por dois a zero fora de casa lá em Matão e o São Paulo estava no mesmo grupo que a portuguesa e o Santos a portuguesa se classificou o Santos não e a campanha de São Paulo ao longo do campeonato foi uma campanha muito superior a dos demais então quando acabou o campeonato já com o título conquistado o aproveitamento de São Paulo foi de 80,9% para você ter uma ideia o segundo melhor aproveitamento foi do Corinthians foi de 59,5% é uma diferença assim muito grande por exemplo se o Corinthians tivesse empatado aquele jogo e fosse campeão olha a vantagem que o São Paulo ia ter e não ia ser campeão dentro das regras isso é do jogo o São Paulo teve o melhor ataque 40 gols o segundo melhor ataque o do Corinthians 24 gols é uma diferença assim absurda melhor defesa 15 gols sofridos a segunda melhor defesa dentro dos times que foram para as semifinais foi a da portuguesa que sofreu 16 e teve 3 times que sofreram 14 mas eles foram eliminados ainda na primeira fase então pela média o São Paulo também teve a melhor defesa isso sem falar nos critérios técnicos analisados na pesquisa que o Datafolha fazia depois de cada rodada então o São Paulo liderou o campeonato em média de dribles por jogo média de posse de bola e média de aproveitamento de passes e também foi o time menos faltoso da competição foi um domínio talvez certamente não foi o maior domínio da história do São Paulo num título ou mesmo de outros times mas está lá em cima é um campeonato que não é tão lembrado por isso ele é muito mais lembrado pela final do que por essa campanha em si porque o final tem a volta do Raí que é a cerveja do bolo então as pessoas sempre vão a cereja a cerveja do bolo que é uma coisa que ficou marcada porque o Raí quando saiu de São Paulo ele prometeu que voltaria teve até um momento muito ruim dele no Paris Saint-Germain que eu cheguei a falar no vídeo do Mauro Betti no vídeo que eu fiz com o Perissini sobre quatro jogadores que marcaram e o Raí o Paris Saint-Germain quase que devolve empresta o Raí para o São Paulo para ele ser recuperado e o Raí fala não eu vou brigar aqui para provar que eu sou o jogador que fui contratado que tem essa qualidade mas um dia eu volto para o São Paulo e ali ele estava cumprindo uma promessa e ao cumprir essa promessa ele já cumpriu essa promessa com título jogando a última partida quer dizer foi uma coisa muito mágica e aí acaba deixando meio realmente as pessoas acabam esquecendo que foi um campeonato que São Paulo fez muito brilhante e teve muita polêmica também porque a classificação do Corinthians foi em cima da portuguesa e a portuguesa teve aquele episódio de arbitragem que até hoje é muito lembrado né Alê você quer lembrar ou o Percílio você viu só na história né eu só vi na história essa questão do Alê que o Alê falou do aproveitamento se a gente pegar as classificações o São Paulo foi o líder do seu grupo o Corinthians foi o líder do seu então os primeiros colocados eliminaram os segundos se você pega os quatro jogos do Corinthians no mata-mata e soma os pontos ele só empataria em pontos com o São Paulo da fase de classificação que ainda se somaria na semifinal com duas vitórias em cima do Palmeiras e a vitória da final então o São Paulo ainda faria mais nove aí então é é um campeonato bem bem massacrante ainda que eu não sei se a gente vai chegar a falar dele mas só um parêntese rápido o primeiro jogo da semifinal tenha sido um tanto quanto complicado para o São Paulo jogava por dois resultados iguais mas sai perdendo para o Palmeiras o primeiro jogo e tem um pênalti para o Palmeiras que o Palmeiras tem chance de abrir dois a zero com um jogador a menos o Arce tinha sido expulso logo cedo então o São Paulo toma dois a zero ali até o Alê falou com aquele time tranquilamente não tranquilamente mas possivelmente não lembro a frase do Alê mas ele falou que era bem possível que virasse ou que classificasse mas você sai perdendo de dois a zero num clássico a história do jogo até do campeonato mudaria-se aquele pênalti tem que lembrar também é um negócio que a campanha do Corinthians o Corinthians tem cinco pontos a menos que o São Paulo na fase de classificação mas o Corinthians terminou invicto ali o Corinthians chegou invicto até aquele último jogo da final tudo bem não era uma campanha tão impressionante quanto a do São Paulo porque tinha muito empate enquanto o São Paulo tinha tido um único empate além da derrota na primeira fase da derrota no jogo de ida o Corinthians tinha tido sete empates então chegou ali com seis vitórias e sete empates nenhuma derrota até então mas assim a gente quebrou a invencibilidade deles talvez justamente por isso que os jogadores do Corinthians estavam bastante confiantes depois do primeiro jogo que foi algo que incomodou bastante o Márcio Santos então o Márcio Santos ele depois depois do jogo depois de ser campeão ele falou que os jogadores do Corinthians já se consideravam campeões após a vitória da semana passada eles davam entrevistas como os vencedores do torneio a torcida invadiu o Parque São Jorge no sábado nós ficamos quietos esperando pelo último jogo eu estava adorando tudo aquilo e fiquei em silêncio durante a semana já tinha feito o meu trabalho e o Márcio Santos que ele ele foi titular na finalíssima mas ele foi substituído com menos de dez minutos de jogo porque ele ele machucou a coxa teve que ser substituído pelo Bordom e ele acabou cortado da Copa por causa disso ele já estava convocado e ele acabou sendo substituído pelo André Cruz do Milan ele não foi na Copa ele não foi para a Copa por causa desse jogo e uma curiosidade a gente falando desse domínio de São Paulo no campeonato paulista se acontece como o Persini falou a eliminação para o Palmeiras ou mesmo a derrota na final para o Corinthians ou todo o campeonato para a torcida seria jogado pela janela e o time seria um fracasso mesmo o time tendo feito uma campanha mesmo por isso que às vezes a gente fala muitas vezes aqui no canal que nem sempre fazer tudo certo garante resultado você só dá maiores possibilidades para que o resultado aconteça mas a gente sempre precisa contextualizar porque se a gente sempre massacra quando o resultado não vem a gente pode jogar trabalhos muito bons fora porque a gente não teve a percepção de que eram bons trabalhos por exemplo essa final mesmo São Paulo venceu é um título comemorado é um título lembrado mas lembrado porque o Raí voltou na última partida e não é só que voltou na última partida vamos lembrar que ele volta na primeira partida ele abre o placar para a explosão da torcida para a segunda partida da final e ainda faz a tabela o cara foi o maestro de um time que ele tinha jogado praticamente tinha acabado de voltar então assim tinha toda uma expectativa em cima do Raí e ele confirmou esse primeiro gol vale até o elogio do próprio goleiro do Corinthians o Ney que ele disse que não tinha como defender aquele gol depois dessa mesa ele também falou que não tinha como defender nenhum dos outros gols do São Paulo e também tem razão mas o foco dele era o gol do Raí porque o gol do Raí é o gol que todo mundo lembra desse jogo tem duas coisas que não saem da minha cabeça o gol do Raí por causa da volta dele e o triplo do Denilson não o acabou né o acabou que o França fez depois do terceiro gol porque na prática tinha acabado mesmo 37 minutos de jogo o Corinthians precisaria fazer mais dois gols aliás outro outro que acabou outro que acaba ficando em segundo plano é o próprio França né foi o artilheiro como o Ale falou considerando a partir da entrada dos grandes né e assim impressionante porque ele faz um gol fundamental do jogo contra o Palmeiras na ida ele que empata o jogo no jogo da volta ele abre o placar e eu acho que ele faz o segundo gol então que já praticamente liquida a classificação do São Paulo e na final ele faz os dois gols do segundo jogo né e eu não e eu posso ter enganado ele tabela né ele tabela com o Rai não é no primeiro ponto o toque é quem cruza a bola quem toca na bola antes do Rai não é o França possa ser traído pela memória eu acho que o França faz o cruzamento eu não lembro quem desvia o Rai toca mas pode ser posso ter enganado o que eu tenho quase certeza é que no jogo da ida que o São Paulo perde 2x1 a assistência do França depois do escanteio então assim o França ele tem uma participação direta em gols nos dois nos quatro clássicos e nos dois mata-matas daquele campeonato em todos os jogos em todos os jogos pelo menos se a assistência for dele de fato no jogo contra o no segundo jogo no gol do Rai ele vai ter tido três participações uma na quatro o jogo da ida dois gols três e ele vai ter tido sete participações em gols em quatro clássicos seguidos de semifinal e final assim é muita coisa cara é muita coisa são sete participações geradas em gols em gol é muito grande em clássicos nesse campeonato também como teve a divisão de grupos teve clássicos que não ocorreram por exemplo Corinthians e Santos Palmeiras e Santos não aconteceram mas o São Paulo teve um aproveitamento espetacular nos clássicos São Paulo ganhou os dois clássicos do Santos ganhou os dois clássicos do Palmeiras ganhou um clássico do Corinthians e perdeu o outro então seis clássicos disputados foram cinco vitórias e uma derrota compara com hoje em dia não seja injusto hoje em dia já temos três clássicos disputados uma vitória e dois empates o senhor é injusto o que está acontecendo nos dias de hoje tem um negócio interessante que é como o França acabou chegando ao São Paulo porque o França ele é do interior do Maranhão aí o pai dele foi convidado para trabalhar em Manaus então a família foi para Manaus quando o França tinha acho que dez anos e aí quando ele já tinha dezessete anos é que ele foi foi selecionado para jogar nos juvenis do Nacional o Nacional Amazonense e ele chegou uma hora ele começou a ficar preocupado que ele não tinha chance e não sei o que e ele comentou com um conselheiro do clube que ajudou ele então o cara tinha uma abertura no interior paulista e conseguiu colocar o França no 15 de Jaú aí ele foi para o juvenil do 15 de Jaú e começou a trabalhar com o Silinho olha o Silinho ajudando a gente de novo e o Silinho gostava tanto dele que não queria que ele fosse embora o Silinho costumava falar para ele o França costumava dizer que o Silinho gostava tanto do meu futebol que não queria que eu fosse vendido para o São Paulo e só foi vendido porque o Dario Pereira que então cuidava da base do São Paulo ele insistiu bastante para que o França fosse contratado o São Paulo conseguiu contratar o França veio não teve tantas chances assim com o Parreira o Muricy e o Dario Pereira que foram os técnicos que ele pegou logo que ele chegou aliás na verdade ele foi o último jogador que o Tele trouxe para o profissional do São Paulo antes da antes da isquemia então ele tinha ido para um assistir a um jogo do Juvenil do São Paulo que o França entrou no segundo tempo fez dois gols e aí o Tele virou e falou assim eu quero aquele loirinho ali e pediu para o França subir para o profissional aí depois ele foi ter foi entrar de vez em quando com os outros técnicos mas foi o Nelsinho Batista que começou a colocar ele numa sequência de jogos então o Nelsinho Batista que é um cara que a torcida de São Paulo tem um sentimento meio ambíguo pelo que ele conquistou mas também pelas goleadas que ele sofreu mas ele tem também esse mérito de ter trazido o França assim ter colocado o França para jogar com mais frequência deu muito certo como a gente viu aí tanto que era camisa 27 23 o França o França o 23 foi o Raio sim aqui na hora o áudio seu flagrão eu pensei que você tinha falado o Raio jogou com a 27 e foi com a 23 que até curioso na época Michael Jordan estava explodindo com a camisa década de 90 ainda tinha até hoje tem o 23 e ele jogou com a camisa de um não sei se coincidência ou não mas eu confirmei aqui com o Michael Serra que ele escreveu um texto a respeito dessa final no site oficial do clube e Zé Carlos cruza França escora de cabeça ou seja nós tivemos a tabela França-Raí no primeiro gol e a tabela-Raí França devolvendo a gentileza ô França você me ajudou aqui deixa eu te ajudar de volta sete participações isso que eu não estou lembrando se ele não deu mais alguma assistência por aí nos 3x1 não lembro quem deu assistência para o terceiro gol do jogo ah foi contra então foi contra possivelmente com o cruzamento do França eu posso estar enganado mas acho que o França cruza e sai igual contra do Rogério do Palmeiras aí eu vou ter que depois pesquisar eu acho que é isso então assim é um nível de decisão dele naquele campeonato muito alto é um negócio muito elevado é assim se o Raí não volta cara e o São Paulo fosse campeão sem a volta do Raí o França ele seria assim é unânime no campeonato ele seria aclamado a gente lembraria do Paulista de 98 do França é muita coisa cara e tem outra coisa que o pessoal lembra também muito é que foi a despedida do Denilson eu não lembro se ele ainda jogou contra o Vasco na quarta-feira pela Copa do Brasil mas de qualquer jeito eu acho que não mas mesmo que tivesse jogado esse jogo teria sido a despedida dele porque ele estaria saindo contigo a não ser que eventualmente o São Paulo passasse pelo Vasco que fosse campeão da Copa do Brasil que não aconteceu e o França estava vendido desde o começo do ano que é o cenário que a gente tem o Antony hoje mas o o Denilson também vendido desde dezembro então é o cenário que a gente é isso que eu estou falando ah tá eu entendi o França vendido desde janeiro eu falei pô você falou não faz nem sentido porque o França não foi vendido não faz nem sentido mas o Denilson está falando e ele saiu falando que o importante que eu cumpri a minha promessa de dar o título para a torcida do São Paulo antes de ir para o Betis o São Paulo representa tudo na minha vida e assim como aconteceu com o Raí eu estou saindo de cabeça erguida para um dia ser recebido novamente o que não aconteceu mas pelo que a gente sabe só não aconteceu porque o São Paulo não quis naquele momento que ele acabou indo para o Palmeiras Juvenal não quis quase que pessoal o negócio sim e o Denilson naquele jogo o Denilson tinha aquele perfil dele de driblador irreverência tudo e o Silvinho do Corinthians o lateral esquerdo do Corinthians ele saiu bravo com o Denilson depois do jogo ele não estava se conformando então ele ele chegou lá e falou assim depois do jogo quero parabenizar o São Paulo que fez uma grande partida mas é inaceitável ser menosprezado dentro de campo pelo exagero de um jogador de passar a toda hora o pé por cima da bola e bem eu não sei eu acho estranho isso porque assim às vezes passou o pé na bola beleza passou o pé na bola tudo mas o cara tinha o recurso o cara conseguia fazer isso tanto é que no ano seguinte o mesmo Corinthians o Edilson foi lá fazer as embaixadinhas na final do Paulista contra o Palmeiras e o Palmeiras não gostou então peraí o Silvinho não gostou quando o Denilson fez algo muito menos provocativo e aí vai lá o colega de time dele vai lá faz um ano depois então é que é muito aquele negócio do ah quando é comigo não pode quando é contra mim não pode mas se sou eu fazendo beleza tranquilo e desse perfil driblador do Ale o terceiro gol do São Paulo é muito bonito muito pro Paulo do Denilson além da finalização do França do giro do França o drible que ele dá ali na linha de fundo num espaço mínimo é muito bom é muito bonito eu não sei até hoje como aquela bola não saiu então é muito difícil não tinha espaço pra driblar pra esquerda ali ele dribla pra esquerda e consegue fazer o passo como se qualquer um de nós tentando aquele drible a bola teria saído uns 3 metros ah tá mas aí acho que o padrão ficou meio baixo também eu tenho a humildade de nem tentar no caso eu lembro do afinal contra o Palmeiras também que um dos gols sai de uma bola que tava perdida que tá quase na linha de fundo e acho que é o Cafu que consegue cruzar é o São Paulo é o final de 92 92 né que o Raio pega de goleio é aí eu fico pensando é o São Paulo é só a linha mesmo ali né quanto a linha não ultrapassa a linha tá valendo tem que porque é muito improvável mesmo os jogadores do Corinthians na época né no momento ali reclamaram muito mas os jogadores do Corinthians não podiam reclamar muito porque como eu falei no jogo contra a portuguesa foi uma coisa muito escandalosa porque todo mundo tem ou tinha naquele período uma certa simpatia pela portuguesa pela luz assim por um time que e havia uma grande chance da portuguesa enfrentar o São Paulo na final tanto que eu lembro eu não vou falar que eu tinha amigos que torciam por portuguesa porque tem poucos torcedores mas eu lembro eu tenho mais amigos que torcem pra portuguesa do que amigos que torcem pro Santos e não tô falando que eu tenho dois amigos que torcem pra portuguesa eu tenho cinco amigos pelo menos que torcem pra portuguesa óbvio alguns eu já não tenho mais contato mas são cinco amigos assim e tirando dois deles que não são parentes os outros não se conhecem entre si caramba eu não tinha tantos amigos assim mas eu lembro que o torcedor São Paulo ainda falava que ia vingar a portuguesa né vencendo o Corinthians claro que não era essa intenção mas aquela coisa de torcedor de época né não não a gente vai vingar porque isso não foi correto porque foi um jogo que foi um pênalti apitado por causa de um toque de mão acho que nem foi a bola bateu na barriga ele tava com o braço aberto assim mas não tão aberto e o juiz deu como se tivesse batido no braço dele tá do agente né então mas assim os corintianos eles hoje eles não eles costumam reclamar quando alguém fica falando muito desse episódio desse pênalti porque um dos gols da portuguesa acho que o primeiro gol da portuguesa teria sido feito em impedimento e mas assim também o primeiro pênalti pro Corinthians os dois gols do Corinthians foram de pênalti o primeiro pênalti do Corinthians também é muito contestado que é aqueles lances lá de jogador trocando e empurrão na área se eu não me engano não lembro faz muitos anos que eu não vejo esses melhores lances mas quase certeza que era alguma coisa dessas tipo se eu não me engano um pênalti do Evair que jogava na portuguesa teria nessas brigas dentro da área teria empurrado alguém não sei o que aquilo que acontece em todo jogo mas que nunca apitam e o Castrilha apita aqui eu posso estar sendo traído pela minha memória mas mas de qualquer jeito foi muita polêmica tem aquele texto do Júlio Gomes o irmão do Flávio Gomes que escreveu um texto pro Castrilha há uns dois anos quando fez 20 anos desse jogo e o Castrilha chegou a responder pra ele mas o Júlio Gomes tinha dito que ele não aceitava aquilo que ele nunca ia perdoar o Castrilha por causa daquilo porque era a última chance talvez da portuguesa de comemorar um título depois de tudo que iria acontecer eles não sabiam disso na época mas depois de tudo que viria a acontecer com a portuguesa acabou sendo a última chance e o Castrilha teria tirado isso deles só que por causa da polêmica a torcida do São Paulo mesmo brincou depois do jogo então teve um momento que começaram a cantar não é mole não roubar da Lusa pra ser vice-campeão e também a a torcida também cantou depois Lusa Lusa e foi na hora que quase na hora que o capitão foi receber a faixa dele e o capitão tinha passado quase 10 anos na portuguesa tirando o período que ele foi jogar no Japão mas foi um período de menos de um ano e ele era muito identificado com a portuguesa gostava gosto até hoje da portuguesa e ele recebeu a faixa ficou ainda mais emocionado então ele recebeu a faixa e falou demorou mas essa faixa ninguém mais tira de mim sou campeão então é outra história bonita não é totalmente a ver com São Paulo porque tem aí a gratidão dele por um outro clube em que ele jogou mas eu acho muito bonito de ver isso de jogador que o cara não esquece os momentos que ele passou em outro clube sabe do mesmo jeito que ele não esqueceu que ele passou na portuguesa ele certamente não esqueceu o que ele passou no São Paulo onde ele foi campeão paulista foi uma uma tarde mágica e a gente enfrentava um técnico muito competente Wanderlei Luxemburgo o técnico do Corinthians quer dizer o Nelsinho Batista tinha sofrido e no primeiro jogo na derrota para 2x1 muita gente falando de notático que o Nelsinho ficou se defendendo não não tinha sido notático tinha sido notático mas o Luxemburgo fez aquelas nessa época o Luxemburgo tinha muitos recursos e aí vencer o Corinthians do Luxemburgo porque sempre tem aquela rixa do Luxemburgo que a gente já tem desde a época do Tele o Tele e o Luxemburgo então assim era uma final com muitos temperos o Corinthians tinha passado de forma uma rixa pessoal também com o Luxemburgo rixa entre aspas porque eles fizeram a final caipira de 90 do paulista e o Nelsinho também já tinha treinado o Corinthians em outros momentos ele foi campeão com o Corinthians brasileiro de 90 em cima de São Paulo e o Nelsinho também tinha sido campeão em cima de São Paulo em 97 do Campeonato Paulista também então ele saiu daquele jogo falando desse novo jogo falando assim agora o título que eu tirei do São Paulo agora eu dei e foi em cima do Corinthians ele estava buscando reconhecimento ele falava porque eu não sou muito reconhecido e tudo mais e certamente ele era menos badalado do que Luxemburgo naquela época não sei se com ou sem razão mas isso é um fato ele realmente era menos badalado e ele buscava esse reconhecimento ele achou que talvez esse título pudesse dar para ele mas é engraçado não que eu não tenho muita simpatia pelo técnico Nelsinho mas esse reconhecimento que ele queria nunca veio pelo menos no período assim o Luxemburgo ainda teve grandes momentos como treinador se formos falar de reconhecimento de jornalistas de torcedores o Luxemburgo sempre conseguiu se vender muito bem tem técnicos que conseguem isso sabem se vender muito bem sabem vender o trabalho muito bem isso faz parte também do trabalho de um treinador mas eu confesso que até fui ver um pouquinho principalmente para relembrar os melhores momentos e cara como é mágico ver aquilo porque eu lembro de estar assistindo esse jogo e o gol do Didi foi um momento desesperador São Paulo estava naquela tinha perdido no título em 97 tinha aquela coisa de vai perder a final depois de uma campanha e e aí o Raí França e França de novo aquele acabou foi esse jogo esse momento do gol do Mirandinha eu só não digo que eu não vi o gol do Mirandinha até hoje porque eu devo ter visto no dia seguinte no gol do esporte alguma coisa assim mas eu tinha trabalhado naquele dia no domingo dia das mães eu era garçom no hotel o gol foi do Didi do Didi do Didi ele corta e bate mas não tinha menor chance do Corinthians eu falei eu falei do Mirandinha não sei nem porquê eu sempre lembro do Mirandinha nesse time do Corinthians mas o gol foi do Didi e eu talvez não tenha visto até hoje eu devo ter visto pelo Globo Esporte no dia seguinte mas eu estava trabalhando no Renaissance e o meu turno era das 7 da manhã até as 3 e 20 da tarde com o dia das mães então o restaurante lotado distribuição de champanhe gratuita para quem pagava o brunch e obviamente eu não conseguiria ir ao jogo por causa disso então eu saí de lá fui para a casa da minha avó que é relativamente perto do Renaissance tinha que pegar o metrô andar um pouquinho hoje em dia nem precisa andar tanto e aí fiquei assistindo ao primeiro tempo lá junto com o meu irmão aí quando acabou o primeiro tempo ele falou vamos voltar para casa e a gente morava em Alphaville dava um tempinho vamos para casa a gente pede o comecinho do segundo tempo mas a gente chega lá e a gente foi bem rápido mas eu lembro que quando saiu o gol do Didi eu estava já quase chegando em casa eu estava passando atrás da minha casa para dar a volta para chegar lá e saiu o gol dele e aí putz nossa empatou agora vai ficar mais difícil não sei o que e a gente chegou em casa dois minutos depois deu tempo de ligar a TV e ver que o Luxemburgo estava estava trocando o Souza o Meia aquele que depois ia jogar no São Paulo também e pelo Marcelinho Paulista e logo depois saiu o segundo gol do São Paulo então eu lembro muito desse jogo porque a minha rotina naquela época era aquela de trabalhar de segunda a domingo uns horários meio estranhos teve uma época até que eu trabalhei de madrugada e ali chegando eu lembro muito bem de ouvir pelo rádio o gol do Didi e eu quase falei Mirandinha de novo o gol do Didi enquanto eu estava passando por trás da minha casa o time nessa situação e o cara voltando para casa no intervalo do jogo é o filho da picarele não era para voltar para casa podia ter perdido era para voltar para casa você vê que eu cheguei e saiu o gol é que talvez se eu tivesse ficado na casa da minha avó tivesse sido 3x0 está vendo? olha só a gente fala que a gente tivesse sido 12x0 vai saber nunca sabemos você deveria ter ficado para a gente saber é isso acho que a gente cobriu bem as histórias nessa final acho que tem muita coisa Luxemburgo e Nelsinho Batista Raí França França de novo é o jogo que assim foi um jogo muito especial pela volta do Raí pelo Dia das Mães e essa coincidência agora 22 anos é isso? 22 anos 22 anos depois no Dia das Mães nós estamos aqui falando do jogo no aniversário dele enfim temos muita coisa para celebrar eu vou colocar no Jogos do São Paulo também um texto sobre esse jogo vou tentar dar uma diagramada com o PDF que vai tratar mais ou menos do que a gente falou aqui mas eu vou contar com um pouquinho mais de detalhe talvez tenha uma ou outra história que eu ainda não acabei a pesquisa e publicar ainda hoje esse texto JogosSãoPaulo.com.br a gente já JogosSãoPaulo JogosSãoPaulo.com.br e a gente vai divulgar nos Twitters nas nossas contas de Twitter e mais um texto tenta adicionar essa pesquisa se não for te dar muito trabalho de média de gols de títulos do São Paulo pode ser talvez eu tenha alguma coisa parecida pronta em algum lugar é só procurar que deve ser muito alto a gente estava comentando pelo menos de 50 para cá deve estar ali eu chutaria 100% chute o top 3 de gols marcados em títulos do São Paulo mas só para finalizar um último detalhe da minha parte eu só queria ressaltar que esse boné com P que o Ale decidiu fazer o texto de maneira fazer o vídeo de maneira genial é do penguins de hockey é dos pirates de baseball tá enfim é outro esporte muito ruim a escolha do boné porém é outro esporte então é só essa isso está me incomodando desde o primeiro segundo do vídeo eu registro para caso alguém nessa quarentena você não consegue cortar o cabelo e está ficando num estado lastimável mas você não tinha um outro boné com outra letra bota um Z qualquer coisa bota um Z você tem conta São Paulo futebol clube deve ser é a mesma galera que põe na camisa do São Paulo é só branco e preto atrás fala que branco e preto é a cor do clube também não tem problema tirar o vermelho você não vai nem reclamar que tem verde na minha camisa do São Paulo nossa eu não tinha nem repado ou seja você foi fazer com um boné P igualzinho outros bonés por aí e escolheu a camisa da Síria para fazer e o que é mais curioso é mais uma coincidência porque era uma camisa da Adidas na época é Adidas de novo é Dia das Mães de novo que pena que não teve final de campeonato paulista esse ano e a gente não sabe se tivesse tido não seria hoje teria sido duas semanas atrás e pode teoricamente vai ter final de campeonato paulista esse ano em algum momento vai ter quem sabe no Dia dos Pais eu não acho que vai tão longe mas pode ser por ali deixa nos comentários quando vocês acham que volta o futebol o que vocês acharam desse título e tem uma uma declaração do Luxemburgo sobre o Raí né o o Ale tem tem pô é uma das declarações mais legais eu acho que podia finalizar com ela é porque o Luxemburgo o técnico adversário ele depois do jogo só tinha elogio pro Raí então ele virou pro Raí e falou aliás ele virou pro Raí não ele virou pro repórter que tava entrevistando ele e falou ele estava em uma tarde muito inspirada o Romeu que era o volante do Corinthians não conseguiu neutralizá-lo e ninguém conseguiria naquele dia ninguém ia conseguir é a versão é a versão 98 é a versão 98 do ah deu espaço pra quem não podia dar né pra quem? Raí é a versão 98 é a versão 98 é Raí Raí o terror do Morumbi um título muita celebração amanhã não sei ainda qual que vai ser o tema mas todo dia tem vídeo no canal eu sei que a gente vai ter que falar estão cobrando a gente de falar do Jack a gente vai falar oportunamente ainda dentro desse maio a gente vai falar é porque a gente falou no vídeo lá atrás o pessoal falou pô mas o que foi é uma coisa muito aleatória a gente fala talvez na live de repente na live a gente aborda esse assunto na live acho que não vai dar porque a live vai ter uma surpresa a gente tem uma surpresa a live de quarta pode ser podemos fazer uma live na quarta-feira ou fazer uma live amanhã pra já explicar pra galera que a live de terça tem surpresa bom pra vocês saberem tudo isso fiquem ligados assinem as notificações divulgam o vídeo curta pra gente ter a relevância e continuar fazendo esse trabalho e acho que é isso cobrimos tudo um abração pra todo mundo e vamos ao pão vamos ao pão vamos ao pão